Oi, mozada, tudo bom com vocês? Gente, como que eu não tô, minha querida? Hoje eu vim aqui experimentar as coisas mas só chocolate. Semana passada eu fiz um vídeo experimentando as coisas especializado em pimenta. A minha morroida mandou beijo. Mentira, gente. Mas hoje eu vou experimentar só chocolate. Eu vim especializado em chocolate, pra você ver, né? Na vida é assim. Uma hora a gente é os olhos, outra hora a gente é remela. Semana passada eu fui a remela, hoje eu sou os olhos e os olhos azuis ainda, querida. Que nem eu da Xuxa. Então eu vou experimentar aqui o de chocolate. Nem que me dê uma desentirida de tanto chocolate que eu vou comer. Tomara que você não deixe almoçando agora pra não escutar uma palavra dessa. Mas... Se inscreva, fubá do céu. Eu quero tanto que você se inscreva. Oi, tem criança chorando aqui. Se inscreva. Não faça feiura pra mim. Quem tiver assistindo esse vídeo sem estar inscrito, está assistindo de clandestino. Então se inscreva, fubá. Não custa nada pra você e ajuda tanto eu. Quem já está inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Daí ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês, boba. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos retocar a cinturinha, querida. Aí no final desse vídeo vocês vão ter que pagar uma bariátrica pra mim. Bom, eu vou começar por esse aqui, fubá. Fubá, aí fubá. É um tredo sabor de chocolate com paçoca. Vamos ver se é gostoso, né? Se é sabor de paçoca ou se não vale uma paçoca na chuva. Olha que jeito que ele é. Vamos experimentar aqui pra ver o sabor, tem isso? Meu Deus! Mas chega a ser um pecado de gostoso. Gente! Só que a gente pega a cara e no dedo com gosto. Ai que delícia, fubá do céu! Vou experimentar esse daqui. É um corneto sabor de avelã. Esse daqui, fubá, enquanto eu vou abrindo eu vou contando pra vocês. Que a corneto não é desse jeito. A corneto é sorvete, não é? Mas daí, a turma começou a vender no serviço, tudo quanto é lugar. Pode ver tudo quanto é lugar que você trabalha. Tem a tarde a mulher que vende o avô. A mulher que vende a natura, que quer dar na da avô. E tem a mulher que vende o doce no cone. E daí? Que o mês inteiro a mulher passa vendendo o doce marcando pro C. Quando chega o dia do pagamento tá a boneca com a mão na cintura tá aqui, tá parecendo uma xícara. Tá na frente do seu serviço. Esperando você pagar ela. Bom, vamos experimentar aqui. Passei a semana inteira comendo fruta pra dar uma emagrecida. Ó a fruta que vocês mandaram pra mim agora. Vamos ver. Hummm. Gostoso. Nossa. Gente, é muito bom no chocolate que estica. Hummm. Adorei isso daqui. Vamos experimentar isso agora, Fubá. Isso aqui é um crunch com amendoim. É bom esse chocolate aqui, que se só o chocolate puro não sortar a sua barriga, o menduim ajuda a sortar. Porque, ai, eu como o menduim, Fubá, 10 minutos, você já sabe do que eu tô, né? Não é na porta da delegacia, é na porta do banheiro. Mas eu adoro. O que eu posso fazer? Eu acho que em alguma encarnação eu fui elefante. E eu tenho resquício desse elefante na minha cintura ainda. Bom, vamos experimentar aqui, vai ver. Hummm. Uma maravilha também. Nossa, hoje eu tô passando bem nesse vídeo, né? Tô me sentindo a Isadora Regina, querida. Vamos experimentar esse. Esse é uma gelatina de brigadeiro. Esse aqui eu achei super interessante, Fubá, porque geralmente essas coisas não fazem de chocolate. Olha lá, ó. A mesma coisa do brigadeiro mesmo. Daquele que quando você era criança você roubava na festa. Que eu era desse. Eu pegava um camão e já puxava outro com o dedinho, assim, ó. Minhas dois, três almãozadas só, ninguém percebia. Vamos experimentar esse, por aí ver. Nossa, eu não senti os gostos. O chocolate. Brudou tudo aqui, ó. Na boca. Ele é gostoso, Fubá. Mas não tem muito sabor de chocolate? Tem um sabor diferente. Eu não sei se é porque eu já tô com a boca tudo marrom, pitando chocolate. Tô com até a tripa pintada de marrom. Tanto que eu tô comendo chocolate aqui. Mas é gostoso também. Mas, sei lá. Fiquei meio desadrientado. Vamos testar esse daqui? Testar e comer. É um efer de chocolate com cobertura de chocolate e recheio de chocolate. Pra economizar a caneta, devia estar escrito aqui só chocolate, né? Não precisava mais que isso. Mas vou experimentar, né? Vou ver o sabor. Ué, tava aberto? Mas sabe que o rato comeu? Ai, gente do céu. Ficou muito tempo lá. Aranha feita é casinha aqui. Será que dá pra vocês ver? Olha lá, ó. Tá vendo as teinhas? Ai, não dá pra experimentar. Já ouvi falar no pão que o diabo amassou. Mas o chocolate que a aranha lembeu é demais. Ai, gente, eu não vou ter coragem, que eu tenho nojo de aranha. Se fosse um mosquito, uma formiga, um carunço, né? Que esses bichos de cozinha que a gente já tá acostumado a dividir a refeição com eles. Eu até comia. Mas a aranha é demais, me dá até um repio, credo. Uma vez eu tava comendo um caixa de uva, me sentindo a Cleóptra, querida. Eu tava conforme eu ia assistindo o filme, o filme do Mazzarotti. Eu ia esticando o dedo com a uva pra cima e ia arrancando a bolinha de uva e ia comendo. Querida, a hora que faltava quatro bolinhas só, eu fui dar uma puxada. A hora que eu puxei, eu vi uma perninha listrada de amarelo e preto. A hora que eu fui ver, ai, uma baita da aranhona fazendo até assim, ó. Parecia um predador. Eu joguei aquele caixa de uva longe, aquelas quatro uvas. Foi só berro da aranha. A hora que caiu no chão, ela mostrou o dedo pra mim e foi embora. Falei, meu Deus do céu, quase que mordei a aranha. Ai, eu tenho birra de aranha. Tudo quanto é aranha que vocês pensam, querida. Vamos pegar outra aqui. Ai, não acredito. Eu queria tanto comer esse chocolate, a aranha entrou aqui dentro. Nossa, mas que bicho carniça. Não sabia que a aranha gosta de chocolate. A aranha aqui de casa tá muito exigente demais. Daqui a pouco, as lagartistas da parede estão pedindo pra beber champanhe. Aonde nós vamos parar com esse mundo? Vamos testar outra aqui, fubá. Esse aqui é um Bibis Stick 55% de cacau. Ah, tem dois coisinhas, ó. Deixa eu puxar pra vocês verem. Olha lá, parece charuto. Não parece que é charuto cubano, daqueles homens bem mafiosos de filme? Vamos experimentar aqui o charuto. Delícia. Um chocolate bem preto. Olha que delícia. Adorei, Rubinho. Eu gosto desse tipo de chocolate. Hum, muito bom, fubá. Não conforme ainda, a caranha entrou aqui. A dona aranha subiu pela parede, mas subiu e foi pra roubar, né? Safada. Que bicho que come aranha ou que eu quero jogar essa aqui perto do bicho? Ela não perde por esperar. Vamos testar essa aqui, fubá? É um prestígio. Aqui tá escrito que é cookie, mas pelo chacoalhar, tá mais pra farofa. Eu acho que veio moedo tudo no caminho, né? Mas vamos ver se o computador consegue tirar alguma coisa aqui. É com coco ralado, fubá. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Espera comer as coisas. Estão parecendo aranha também. Credo, raça lubriguenta. Eu vou pedir pra dona licor de cacau Xavier me patrocinar. Que eu vou mandar um brinde na casa dos seis. Vocês estão com a umbriga pererecano, assim, ó. Ó, veio um biscoitinho aqui dentro, eu acho que vem. Vamos abrir aqui. Como eu falei de você, é com coco ralado. O coco foi andar de bicicleta. Tá mandando muito rápido. Tomou a bicicleta, ralou tudo com o Itá. Olha lá, um cookie meio moído. Mas até que tá um cookie perfeito. Vou experimentar um pedaço. Esse aqui é gostoso, fubá. Nossa, nunca que eu esperava. Meu Deus. Esse aqui, com golinho de café, querida. Vai que vai, olha que você nem vê. Gente, chocolate gostoso. Não é chocolate, é bolachinha, né? O que que é? Cookie é biscoito? Cookie é cookie, eu não sei. Fui nascido e se criado na bolacha daquela Maria Xereta, sabe? Aquela redondinha. Que a gente ficava murcha, a mãe fazia eu comer murcha. Eu tinha um ódio. Vamos experimentar esse aqui agora. É um dadinho. Lembra daquele dadinho, fubá? Que antigamente, na nossa época, só tinha esse dadinho, né? Agora lançaram tudo e quantas coisas dentro do dadinho. E... Ai, grudou um coco na garganta aqui. Esse aqui é um dadinho sabor cacau. Meio amargo. Que nem a vida da gente tem, ó. Sua vizinha liga pra você e fala Como que você tá, dona Luzia? Você fala assim, ai, tô com a vida meio amarga hoje. Vou abrir aqui, ó. Ai, nossa. Gente, eu vou ser sincero. Hoje, na hora que eu terminar o vídeo, eu não vou colocar nem a mão na frente da câmera pra vocês morder meu dedo. O que significa uma lombreguice dessa? O negócio chegou pro lado aqui. Ô, racinha. Então, fubá, acho que você tá meio longe aqui pra você, né? Tem vários aqui, vários dadinho. Vamos abrir. É um bis, é um bis e outro bis. Só que daí você troca de sabor, troca de nome, troca de endereço pra bis não lá tacar fogo em tudo, né? Olha isso, vem fartando um pedaço. Vamos experimentar aqui. Hum... Que gostoso! Sabe o que que lembra, fubá do céu? Aquele mirabel do fofão, lembra da diziole? Vocês já comeram esse? É fofão, é diziole, é diziole, é fofão. É gostoso, diz aí. Isso vocês já comeram. Esse doce do fofão, querida. É perigoso vocês nem ter dentro uma hora delas. Ai, que gostoso que era aquele, né? Vamos comer um pedaço aqui. Hum, hum, que delícia. E agora, fubá, o último aqui, que é um chocolate de melancia. Ih, esse aqui deve vir com a semente da melancia dentro, né? Você pega uma barriga, você chega na sua casa e fala assim, Ai, pão chocolate de melancia, eu engoli a semente. Depois de nove e meia e sai a semente chorando, né, querida? Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se ele tem cheiro de melancia. Eu nunca vi isso, chocolate de melancia. Não, gente, mentira. Não é que tem cheiro de melancia mesmo? Meu Deus, eu vou abrir aqui pra vocês verem dentro. Ó, dentro é cor de rosinha. Mas vamos ver o sabor. Ah, não. Vamos ver se é gostoso. Eu tô falando aqui, todo risado, olha o que põe na boca. Uma decepção. Eu só não uspo porque eu não tenho educação. Mentira. Vamos ver se é gostoso. Hum, que diferente. Mas é tão gostoso. Ele não tem gosto da melancia fruta. Ele tem gosto daquelas balas de melancia. Nossa, mas é muito gostoso. Aí mais um só pra quem não quer nada. Hum, adorei. Se amanhecer barrigu da manhã, já sabe, né, querida? Hum, adorei. Gente, esse é o vídeo de hoje, então eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido aqui. Vocês viram que doce gostoso? Cada doce diferente que vocês mandam, tô inconformado com a oito pernas de entrada aqui. Fumado meu chocolate. Gente, a sorte que eu vi. Se eu fosse pra comer esse chocolate aí de noite, escondido, pra mãe não ver, eu tinha mastigado a aranha. Na hora que eu apertasse o dedo, eu só escutava o grito dela. Tô aqui! Esse é só o perereco da aranha, né? Ai, que nem gostar. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, fubá. Lembra de trazer mais gente pro canal, fubá? Na hora que você for no mercado, pega o celular de alguém lá, faça se inscrever. Uma pessoa que estiver à toa apertando fruta lá. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Eu adoro saber que vocês estão sorrindo. Por mais problema que vocês tenham na vida, a hora que a gente vê junto aqui, o importante é estar tudo feliz, tá bom? Tchau, fubá! Até o próximo vídeo!